Olá gente, tudo bem? Estou aqui para mais um Abrindo Caixa Tapaué, hoje com a semana 50 e 51 do vitrine 13, tá? Para mim, são as últimas do vitrine 13 porque eu não passei pedido na semana 52, eu optei por não passar, tá bom? É um pedido de 629 da semana 50 e um pedido de 300 e pouquinho da semana 51, só para atender dois clientes que eu passei esse pedido, dois ou três, tá? Então vamos lá, vou pedir para você que não é inscrito no meu canal, que se inscreva, deixe seu like, comente o que achou das peças, tá bom? Vou pedir também para vocês me acompanharem no Instagram, me seguirem no Instagram, na verdade, né? Estou muito prático no Instagram, então acabo falando em inscrever, estou habituada com o YouTube, né? Me sigam no Instagram, eu estou no Instagram como Luzelene Alves F, vou deixar aí na descrição do vídeo certinho Visite minha loja virtual www.lutapaué.com.br Por lá vocês vão conseguir visualizar tudo que eu tenho a pronta entrega, ela só tem produtos que eu já tenho aqui na minha casa, tá? E tem várias facilidades no pagamento, tá bom? Se você mora aqui na Zona Sul, você pode fazer a transferência ou pagar por boleto e a gente combina a entrega, tá bom? Então, nas principais estações de trem e metrô aqui da Zona Sul, tá gente? Eu não vou para a Zona Leste, para a Zona Oeste, nada disso. Não faço entrega nessas estações não, porque não compensa, os produtos lá estão todos com preços promocionais. Tudo que eu vou mostrar aqui, que estiver a pronta entrega, vai estar disponível na loja, tá pessoal? Então, quem tiver interesse, é só clicar no link que eu vou deixar na descrição, entrar na loja e ver o que tem, o valor que custa. E aí sim, entra em contato comigo, caso que queira que eu faça a entrega em alguma estação aqui na Zona Sul de São Paulo, tá bom? Quero deixar também um beijo bem carinhoso para minhas amigas do grupo hashtag Amigas Tapaué, ó meninas, beijo grande, tá? Que Deus me abençoar grandemente, imensamente a vida de cada uma de vocês do grupo hashtag Amigas Tapaué. Que esse ano de 2021 seja um ano maravilhoso, que Deus continue cuidando de cada uma de vocês, como cuidou em 2020, tá bom? Então, vou deixar linkado aqui, né, na descrição, o canal de cada uma delas, para que vocês possam visitá-la, se inscrever, de repente até tornar-se clientes, né? Quem sabe, de repente é vizinho e vocês nem se deram conta, tá bom? E para vocês, meus inscritos, que são mais do que simples números, são amigos, tornaram-se amigos, né? Meu feliz ano novo, tá? Não tá atrasado não, porque hoje é 5 de janeiro, tá no iniciozinho do ano. Então, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que traga muita saúde para suas famílias, né? Muita fartura nesse ano de 2021. Que Deus venha guardar cada uma de vocês, cuidar de cada uma de vocês, porque aí de nós sem Deus, né? Então, é isso. Eu oro muito por todos vocês, sempre que eu faço minhas orações, eu apresento todos vocês nas mãos do Papai do Céu, para que ele cuide, porque só ele consegue suprir as nossas necessidades, né? Então, vamos lá ao pedido, né, gente? Precisava falar isso com vocês, desejar coisas boas para vocês, né? Porque de coisa ruim o mundo já tá cheio. Então, vamos lá. Eu tive o pedido dessa caixa ideal, tá? Ela é de 1.4... Ah, eu nunca sei o tamanho dessas peças, gente. É uma vergonha, né? Mas, enfim, é 1.4 litro e ela tá escrita que tem peixe, ó. Eu não sei se tem duas vendidas ou se é só uma, né, gente? Meu celular continua com aquela mesma problemática, gente, mas dá um desconto aí, tá? É uma peça de freezer, pra você organizar o seu freezer bonitinho, tá? E aí, tem uma disponível pra venda, que vai estar lá na loja. É só dar uma olhadinha lá e peguei uma para mim. E eu vou deixar ali. Essa eu não tinha ainda, do peixe. Vou deixar ali pra lavar, pra já pôr pra uso, tá? E aí, vou falar tudo misturado, tá, gente? Porque tem coisas que é... Dá oferta da hora que eu não lembro mais, depois de tanto tempo. Tem coisa que é da semana 50, tem coisa que é da semana 50 e eu não vou lembrar. Então, vamos junto aí. Então, tive a venda também desse kitzinho de talher, ó. É o Pumba. Não, é o... Cadê? Ai, como que é o nome? É o... Ai, como que é o ursinho Pú. E esse aqui, eu esqueci o nome. Deixa eu ver aqui se diz na descrição. Ai, deu um branco agora. É Pú e Tigrão, é. O Tigrão aqui, ó. E o ursinho Pú aqui. Eu gosto bastante desse ursinho. Estive a venda. Olha que lindinho, ó. Eu acho que eu pedi errado. Porque veio dois. Eu acho que era pra pedir o pratinho. E eu coloquei a descrição da colher. Não sei o que eu fiz. Eu sei que veio errado. Veio dois. Um tá pra ponta entrega. Quem tiver interesse, corre lá na loja, tá, gente? Então, um tá vendido e um tá pra ponta entrega. Eu não tô querendo pegar a ponta entrega, gente. Mas não teve jeito. Eu não sei o que aconteceu. Passei o pedido errado. Passei a descrição errada e acabou vindo a ponta entrega. Eu não queria pegar. Aí lá na oferta da hora. Esse eu lembro que era da oferta da hora. Eu pensei que não tá na revista. Veio esse potinho aqui, ó. Ai, caiu a tampa. Só um minuto, gente. Voltei. Apareceu esse potinho. Como vocês que já me acompanham sabem, eu tenho coleção de potinhos de 140ml, tá? Aí veio esse daqui que eu não tinha ainda. Tava só um disponível por cliente ou por consultor. E eu já peguei esse aqui pra minha tampinha roxa, ó. Ele é lindinho. Eu amo esses potinhos, gente. Quem me acompanha aí no canal já sabe. Eu vou guardar ali pra lavar. Eu gosto bastante. Pra mim é muito útil, tá? Eu gosto bastante, bastante. Aí eu tive a venda dessa caixa de feijão da P&B. É de 2.4 litro. Cabe 2kg de feijão. É 2.4 ou 1.7. Gente, ah, eu nunca sei. Tenho que dar uma estudada direitinho, mais profundamente. No tamanho dessas peças. Porque eu sempre fico na confusão se é 2.4, se é 1.7. Acho que é 1.7 litro e cabe 2kg. Ai, será? Acho que é 2.4. Não, 1.7 é o do açúcar. Ah, não sei, gente. Desculpa. Me desculpe, mas não sei. Não vou passar informação errada. O que eu sei é que cabem 2kg de feijão. Isso eu sei, tá? Isso aqui é de meu cliente lá de São Miguel Paulista. Aí teve essa daqui do açúcar também, da linha P&B. Não estou mostrando fora da embalagem que vocês já conhecem, né, gente? Então é desnecessário tirar da embalagem. Por dentro, você já sabe, é brilhosinho. Por fora, é foscazinha, com os nomezinhos sugestivos. Do sal eu sei que é 1.1. Tudo com tampinha preta. Eu acho lindo. Estou suspeita que minha coleção é dessa. 1.1 litro do sal. Foi só uma do sal? Não lembro. Foi só uma do sal. A do café. Tá? É do tamanho da do açúcar. Acho que é 1.4. 1.1. Deixa eu olhar aqui se tem a do açúcar, o tamanho. 1.7. Ó, 1.7. Então, se essa daqui é 1.7, essa daqui do feijão é certeza que é 2.4, que é menor, né? Pronto. Tirei a dúvida. Açúcar e café 1.7. E o feijão 2.4. Prontinho. Era isso. Aí, o que mais? Cadê o cabecadelo? Não tirei da embalagem. Deu problema aí. Aí tive a venda desse jeitosinho. Ele é de 400ml. É linha Freezer, tá gente? Pra você congelar. A corzinha é margarita. É exatamente a que vocês veem aí na imagem. Porque às vezes não é distorcida na cor. Mas essa tá a mesma corzinha, tá? Se tiver venda também, desse potinho, desse potinho não, desse jeitosinho aqui, polpa de fruta. Vou abrir pra vocês verem. Porque tem pessoas novas aí no canal. Pode ser que não tenha visto esse jeitosinho aqui ainda, né? Jeitosinho, como vocês já sabem, é uma peça que vai no freezer, tá gente? Pra congelamento. Tá escrito aqui, tem polpa de fruta. Tá? Aí aqui dentro da embalagem vem o panfletozinho, né? Explicando como... Pra que serve, como conserva, essas coisas. As peças quadradas, a gente fecha um cantinho por vez. Tá, gente? Na hora de abrir, a mesma coisa. Abre um cantinho por vez para não danificar. Essa peça não vai no micro-ondas, tá, gente? Porque se colocar, pode correr um sério risco de estragar. E aí a garantia não cobre. Tá bom? Aí tive a venda desse outro aqui. Deixa eu ver do que é esse aqui. Não, esse daqui não é... Achei que era do feijão, mas não é não. Aqui é o jeitoso comum. Então não vou nem abrir. Dois jeitosos esse daqui. Eles têm a cor do feijão, praticamente. Não sei se é a mesma cor, mas eu acho que é. Deixa eu ver se tem um aqui na geladeira. Eu já tiro a dúvida. Não, ele é um pouquinho mais claro que o do feijão. Esse aqui é o meu do feijão. Ele é um pouquinho mais claro. Vou abrir toda a embalagem, que aí vocês já veem com certeza, né? Vamos ter a dúvida. Ó, esse é o que chegou agora e esse é o meu que estava na geladeira. Ele é um pouquinho mais claro do feijão, tá? Mas é uma cor sugestiva também do feijão, né? E estava na oferta da hora. Isso eu lembro. Estava com um pezinho muito bacana na oferta da hora. e aí estava disponível só três e eu adquiri os três. Os três estão vendidos, tá? Porque já pude encomenda. Estou olhando o tempo que o meu celular está no caso sério. Aí na oferta da hora também apareceu essa instantânea da pipoca. Ela é pequenininha, ela é de 540 ml e acaba um saquinho de milho de pipoca, né? É lindinha. Olha, linda, né? As instantâneas vêm com essa flechinha aqui no meio. Eu desenho de três flechinhas no meio, né? Você, para abrir com o dedinho aqui, para fechar, só aperta no meio, clicou, fechou. Muito simples, toda brilhosinha por dentro, tá, gente? Eu acho que dividido... Não era só isso? Não, foi isso. E aí tive também ele também encomenda desse potinho aqui do safari, né? Olha essa corzinha aí que mostrou agora. 140 ml, lindinho, né? E na oferta da hora apareceu esse potinho aqui, sobras, também é de 140 ml. Quando veio no vidrinho eu não comprei, né? Eu tinha acabado de começar a... Eu tinha acabado de me tornar consultor e acabei não comprando, né? Tinha outras prioridades. Guardei um pouquinho para mais tarde, ó. Tá escrito aí, ó. E é bem isso mesmo. Esses potinhos é bom para guardar um pouquinho para mais tarde, uma castanhazinha para a hora da fome, né? Um pouquinho de granola para a hora da necessidade, né? E por aí vai. Então esse eu peguei para mim, já vou pôr um pouquinho para lavar também. E aqui era para eu ter vindo veio o meu PDA, né? E aí não veio a caixa de pão. E aí eles mandaram uma cartinha para pedir desculpa e nesse pedido de desculpa veio essa eco. Gostei da eco, amei, mas não gostei de não ter vindo a caixa de pão. Já virou palhaçada isso. Toda vez não vem o que a gente tem que conquistar, né? E aí manda uma coisinha e acha que está tudo bem, mas não está tudo bem, não. Fiquei chateada. Essa eco também está na loja, caso alguém tenha interesse, é só ir até lá, tá bom? E vai estar lá disponível. Tive a venda deste descascador, maravilhoso, quem não tem, compra, gente, porque olha, perfeito, eu tenho ele nessa versão, nessa cor e tem outras cores também, porque é simplesmente maravilhoso. E foi isso, o pedido, agora tem mais aqui que acho que são dessa semana agora, do fermento. Esse fermento, eu não sei de verdade o que foi que aconteceu, gente. O que eu sei é que eu tenho uma venda e veio cinco, eu não sei, eu marquei errado, não sei o que aconteceu. Eu sei que, ó, eu tive a venda de um potinho de fermento para minha cliente Rosita lá do Piauí, beijo Rosita, ó, ela faz caixinha comigo, e esse daqui é para acrescentar na caixinha dela. E aí veio mais esses quatro, mais esses quatro, não sei o que aconteceu, eu sei que eu coloco esse monte aí, não sei se tem mais um vendido, não sei, não sei, só sei que tem um monte aí para vender agora. Logo eu que não estou pegando pronta a entrega. E aí apareceu na oferta da hora esse pratinho aqui, ó, rosinha da tampinha amarela, ó, e aqui é a encomenda, meu cliente Ronaldo que comprou, acredito aqui para a mãe dele, que ele mima a mãe dele e é uma coisa linda, né, e ela gosta desses pratinhos, igual eu, gosto dessas coisinhas de criança, né, e é legal porque dá para tampar e levar alguma porção de alguma comidinha para algum lugar que queira, né. Ah, deixa eu ver quantos ml é, acho que é 200, se eu não me engano, 300 ml, tá, estava disponível no site. E aí peguei esse copo aqui do Thor e ia pegar um ali para não abrir esse, deixa eu pegar ali, gente, peraí, voltei, ó, estava na oferta da hora esse copo do Thor, tá, vou pegar só o do meu filho para mostrar, do Thor, ele é de 280 ml, tá, e é lindinho, ele é cinza, lindo, do meu filho eu peguei assim que saiu no vitrinho, na hora que saiu no vitrinho eu peguei, ó, tem encomenda da cliente, e aí pedido mínimo, nessa semana, todas as semanas, a gente conquistava um copo desse com bico, tá, ele é de 800 ml, eu estou olhando para conferir se é isso mesmo, mas ele é de, acho que 800 ml, quase um litro, bem grandão, 800, deixa eu ver se tem a gramatura aqui atrás, aqui embaixo, é, ele é de 800 ml, está gravado no fundinho dele, e ele é assim, gente, ó, ele tem este bico dosador, pode usar para beber água, para levar um suco, para, tem gente que coloca azeite, vinagre, para temperar a salada, vai da sua criatividade, da sua necessidade, está disponível para vender os dois, tá, quem tiver interesse, é só ir até a loja, vai estar lá, e aí, com um pedido um pouquinho maior, eu adquiri, foi um preço, eu não lembro quanto foi que eu paguei nesse kitzinho aqui, mas, paguei um pouco mais barato, né, lógico, e aí, veio essa tigela oval, ó, tampinha, vira uma bandejinha, ó, pena que meu celular não está ajudando, gente, e é uma peça que vai no microondas, tá, gente, você pode colocar a sua comida aqui dentro, aí leva ao microondas, só que não pode levar lacrado assim, se for levar, tem que dar uma viradinha assim, ó, para entrar lá, tá, se colocar lacrado, pode ser que vede e não abra mais, meu filho, outro dia, eu fui fazer, é, um ano novo, eu fui fazer uma, cozinhar uma batata, fazer uma maionese, e coloquei tudo na minha múltipla, aí falei para ele, coloca no microondas para mim, por favor, e aí ele colocou, e eu achei normal, né, porque eu dei na posição certinha para ele, coloquei nessa tigela aqui, a tigela, aqui, toalhante, ó, coloquei assim, aí eu virei a tampinha assim, coloquei minha verdura dentro, e, entreguei para ele nessa posição, quando meu marido foi pegar, gente, estava lacradinho assim, eu fiquei em desespero, porque eu vi um vídeo que lacrou e não saiu mais, foi murchando, 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 derreteu e acabou, já era, e a garantia não toque, né, estava chovendo agora pouco aqui, gente, agora está calor abafado, sabe, aí ganhamos, não, conquistamos também essa daqui, a tigela para que toalhante quadrada, né, de dois litros também, como a outra, de micro-ondas também, e é isso que eu falei para vocês, na hora de colocar no, na hora de colocar no micro-onda, você coloca sempre uma aberturazinha, para não correr o risco de perder sua peça, está disponível também para venda, tá, gente, se tiver interesse, corre lá na loja, já coloquei ela lá na loja, por isso que eu demorei um pouquinho mais para gravar o vídeo, porque eu estava adicionando tudo na loja primeiro, e aí o PDA, vocês já viram, semana, primeira semana eu já mostrei, vem esta, esse, esta queijeira grande, né, que eu uso a minha como boleira, a minha é vermelha, mas eu uso a minha como boleira, porque ela é enorme, não vou ter nunca um queijo desse tamanho para colocar aqui, e ela é a base lilás, né, e ela é maravilhosa, está disponível na loja, também, tem esta e tem a vermelha na loja, tá, quem tiver interesse, corre lá, e veja o precinho, tá, caiu o queixo, e aí, ah, outra coisa, gente, na loja, eu estou com cupom validez, quem entrar lá na loja, além de pegar tudo que está lá, está com desconto, ainda pega 10% de desconto, é, em qualquer, em qualquer item que adquirirem, tá bom, e se pagar no boleto, tem mais, acho que 5, de desconto, se eu não me engano, então, se você, entra lá, já vai pagar mais barato, aí, pega os 5% de desconto, porque o pagamento foi no boleto, e ainda, é, coloca o, adiciona o cupom validez, você vai pagar muito, muito, muito barato, né, gente, e aí, veio essas xícaras, também, tá, elas são de 140 ml, 150 ml, ó, lilás, com pires preto, estão na loja, também, por um precinho, absurdamente, barato, tá, as quatro, os kitzinhos, que é disponível lá na loja, tem esse kit, não, tem dois, tem um que já estava lá, e esse daqui, que eu já adicionei, também, aí, veio também no PDA, essas duas peças, que eu acho, lindas, já tem duas lá na loja, e tem mais essas duas aqui, não, duas não, tem um kit desse, e agora, eu estou colocando mais esse, tá, eu vou ter, acho que uns três, esse daqui disponível, porque, eu vou pegar o primeiro nível do PDA, e o primeiro nível, vem esse daqui, ó, é uma redondinha de 500 ml, e essa outra aqui, de 1.1 litro, tá, essa é do tamanho da do sal, e essa daqui, é do tamanho da, do queijo, do coco ralado, do café, do granulado, enfim, é uma redondinha, de 500 ml, disponível para venda, tudo na loja, tá gente, e, tem essa caçulinha, veio essa caçulinha também, ó, duas dessa caçulinha aqui, elas são de 400 ml, tá, tem duas aqui, tem duas lá na loja, disponível para venda, o precinho, se você ver, você vai querer comprar as quatro, na hora, porque tá, coisa de mãe para filho, depois eu pego, deixa eu ver, ali acabaram, e, nesse PDA, veio ainda, essa caixa, do café, com filtro, eu já mostrei, semana passada, eu vou mostrar de novo, toda brilhosinha por dentro, olha o detalhe, dessa peça, gente, ó, ó, assim, linda demais, e aqui dentro, eu vou ter umas quatro, dessas daqui, já tem duas, na loja, disponível, duas, duas com essa daqui, aí eu vou ter mais umas duas, que vai chegar, que eu vou conseguir, passar mais dois pedidos, e aí, vocês, ah não, eu tô falando besteira, tô falando besteira, cancela o que eu falei, ah não, é isso mesmo, porque aqui eu peguei, ah, eu peguei o, o primeiro nível, tá certo, vou ter umas quatro, daqui disponível, daqui disponível, aqui você coloca o café, e aqui os filtros, né, coladores de papel, e aqui vem a colher medida, né, esse kitzinho aqui, tá lá na loja, por um preço maravilhoso, gente, pra você comprar, você já tem seu kit, mas se você comprar isso daqui, pra você presentear alguém que é especial pra você, e que não tem o kit ainda, e que é amante de café, então, não tem presente melhor, gente, não tem, dá uma visita na minha loja, sem compromisso, www.lutapower.com.br, vou deixar aí, na descrição, é só clicar no link, e já vai te direcionar, pra loja, dá uma olhadinha lá, pra você ver, como tem coisa bacana, como tem coisas legais, de repente tem até coisa, que você tá precisando, e que tá fora de linha, mas que tá lá, eu tenho algumas peças, que estão, há algum tempinho, me acompanhando, né, e aí agora, hoje, chegou na semana 51, minha garrafa térmica, era vermelha, era, acho que é vermelha, nem lembro mais, gente, faz tanto tempo, e aí chegou hoje, na cor preta, né, é muito bonita a preta, só que eu já tenho a minha, né, ela vai estar na loja também, disponível pra venda, ela é de um litro, ela é linda demais, gente, linda demais, 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 esquenta, conserva o café, 12 horas, é maravilhosa, vou mostrar a minha, peraí, cheguei, a minha é essa daqui, ó, logo que eu entrei na Tapaué, ela apareceu na oferta da hora, ó, a minha é essa, e essa está disponível para venda, tá, então, quem tiver interesse, em comprar, só tem essa, não sei quando de novo, vou conseguir fazer duas indicações, para conseguir uma garrafa térmica dessa, quem está com a Companhia Tapaué, sabe que é difícil de vir, né, e está aqui, ó, vai estar na loja, ah, mas você vende para mim, pessoa física? Não, por quê? Porque eu tive muitos problemas, gente, e as pessoas compraram, né, esqueceram, e aí os boletos chegam, e a gente tem que pagar toda semana, não tem condições de pagar, né, de vender e não receber, então, é chato, é desagradável, então, mesmo que eu venda menos, eu prefiro vender por lá, porque, e lá também vai ter mais opções, para quem for comprar, porque além, não precisa pagar só no boleto, pode pagar no cartão, no PicPay, tem várias formas de pagamento lá, né, então, para mim, é muito mais tranquilo, se pagarem por lá, né, aqui em São Paulo, o frete fica super baratinho, quem mora aqui de São Paulo, o frete fica super baratinho, ainda mais que vai ter um monte de desconto, vai pagar mais barato na peça, ainda vai ter um monte de desconto, então, vai ficar muito tranquilo o frete, né, e se for aqui na zona sul de São Paulo, não precisa necessariamente você, você pagar a frete, você pode fazer o pagamento, o depósito, o boleto, transferência, e a gente combina a entrega, tá, gente, não vou até metade do caminho, você vem até metade, né, eu só entrego nas estações da zona sul, tá, gente, lá para a zona leste, zona oeste, esses lugares aí, eu não vou, porque é muito longe, acaba não compensando, porque eu vou gastar de combustível, não compensa para mim, porque eu já estou vendendo os produtos, com valor bem abaixo, tá bom, a garrafa térmica não está na loja ainda, mas eu vou colocar, até amanhã eu consigo colocar, mas já saibam que está disponível para venda, tá bom, o pedido de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de me seguir no Instagram, tá bom, gente, e, curtam, se não curtiu ainda, compartilha, me ajuda na divulgação, para que esse canal venha a crescer, gente, estou derretendo, é para isso, tomar um banho agora, beijo bem grande, super carinhoso, obrigado a vocês que chegaram novos aqui, muito obrigada, do fundo do coração, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, e fiquem, tá, fiquem e tragam mais gente, para fazer esse canal crescer, tchau, 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 tchau,